Importante. O senhor conhece Freud Godoy? Conheço. A empresa dele foi contratada pela Bancop? Foi. E para fazer? Então, essa foi a motivação do que... Nós tínhamos uma segurança que era uma segurança desarmada e como eu falei na outra reunião que nós tivemos, e nós queríamos e preferimos ter a vigilância armada para poder impor um pouco mais de respeito para evitar qualquer tipo de furto.